A vice-governadora Jade Romero representou o governador Elmano de Freitas e levou ao legislativo a mensagem governamental com o balanço das principais ações em 2023 que foi lida pela primeira secretária em exercício da Assembleia, a deputada Juliana Lucena Ao iniciarmos esse ano o legislativo, o segundo do meu mandato como governador do estado do Ceará Tenho a honra de submeter esta Assembleia Legislativa em obediência aos preceitos legais, a mensagem do ano de 2024 A vice-governadora Jade Romero falou sobre as prioridades do poder executivo para este ano Entre elas, saúde, educação, convivência com a seca e desenvolvimento agrário Também a ampliação do programa Ceará Sem Fome A política de atração de investimentos privados com destaque para a transição energética E a política estadual de hidrogênio verde, entre outras Nós recebemos já nesse ano uma série de empresas, de países também interessados nessa transição energética As mudanças climáticas têm acelerado esse processo, que é um processo global E aqui no estado do Ceará nós temos aí as condições naturais de vento e sol Que nos ajudam muito a ter uma vantagem competitiva nesse setor Jade Romero fez um balanço dos investimentos do governo do Ceará em segurança pública em 2023 E falou sobre as prioridades da área em 2024 No passado não muito distante, às vezes um policial demorava 20 anos para progredir na carreira Então nós seguiremos atentos a essas questões também relacionadas à violência Combate ao crime organizado de forma articulada Estive ontem na posse do ministro Lewandowski, com a saída do ministro Dino E ficou muito claro que a estratégia também do governo federal É articular junto aos estados todo o apoio, toda a tecnologia Os investimentos em educação também foram apresentados na mensagem governamental O estado busca parcerias, principalmente com o governo federal, para ampliar os investimentos Destacar que nós temos aqui no estado do Ceará 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil Portanto, o desafio é de poder dar continuidade a esse legado Deixando ainda outras marcas E nós estamos sempre atentos à questão da independência dos poderes Do diálogo necessário com a população, com o parlamento Para que a gente possa construir juntos e juntas essas políticas públicas O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, destacou as principais ações do governo do Ceará Tivemos agora na semana retrasada um importante anúncio Que é a implantação do ITA aqui no nosso estado Isso tudo fazendo parte de uma estratégia para que a gente possa fortalecer ainda mais O nosso estado na área da educação Como disse agora há pouco a vice-governadora O estado do Ceará dá 100 melhores escolas públicas no ensino fundamental, na educação básica Nós temos 87 escolas no Brasil todo As 87 melhores escolas são daqui do estado do Ceará Nós tivemos a ampliação dos campos universitários, passamos de 16 para 23 Passamos aí o ITA chegando aqui no estado do Ceará Nos próximos meses já iniciando a construção E nada melhor do que o anúncio que foi feito pelo presidente Lula Da ampliação dos institutos federais em todo o Brasil E nada melhor do que o Brasil